Alexandre XR300 O amigo Wallace NSO Se escreve Wallace, mas a pronúncia deve ser Wallace Ele perguntou se pode dizer como usa sua tomada USB Ele também perguntou para mostrar a tomada E se teve algum problema Bom, aqui está a tomada USB Na verdade não é USB, é uma tomada 12V Até essa tampa para proteger da chuva, para não entrar água Como você pode ver aqui É só contato elétrico Aí, para usar essa tomada Você tem que ter um... Essa tomada é simples, né? O único problema que eu tive nela foi só Esse beiral aqui que quebrou só a borda Mas isso não interfere Porque na chuva isso aqui protege A borracha é bem profunda E para usar o USB Eu comprei esse carregador Ele tem três tomadas USB De 2A, 2A e 1A A de 1A é mais para GPS E as de 2A para smartphone Esse aqui é bom Ele realmente dá a corrente que diz aqui Ele é da marca... VX Case É um pouco caro Para você ter ideia, você compra ele na casa do iPhone Os genéricos, raramente eles dão a corrente que informa Aí seu telefone demora a carregar Aí o Wallace perguntou Se também teve problema em descarregar a bateria Não Por quê? Porque isso aqui é só uma tomada E não consome bateria Enquanto a moto está desligada Agora, se você esquecer O carregador no lugar Aí sim Você vê aqui Ele está ligado Mesmo com a moto desligada Ele fica ligado Aí Você desligou a moto Você retira ele Pronto Aí ele não consome A testa está lá Também foi simples Passei o fio dele acompanhando os cabos da moto Aqui Já acompanhando aqui Passo aqui dentro Dessa presilha Esse cabos tem uma proteção Para não descascar Passo aqui por trás E aqui tem outra presilha Embaixo do guidom Passo aqui E passo por baixo do tanque Aí você vem Passa aqui por baixo Aqui usei essa presilha aqui também Para passar ele por dentro Vem por aqui No final Não tem mais a proteção Aí você passa bastante fita isolante Ou fita de alta fusão Para proteger Para evitar curto circuito E ele tem o fusível O fusível está aqui Também coloquei fita isolante Para isolar E encaixa Encaixa aqui Aqui embaixo do banco E os fios dele já vem com esses Terminais olhão Para você conectar na bateria Tem o positivo E aqui o negativo Pronto Simples Essa beirada aqui Quebrou por quê? Porque essa mola aqui Ela é bem forte A mola do negativo Aí quando ela entra e sai Aí esse beirada é mais fraco Aí acabou quebrando Ele ressecou Mas isso não Não gera nenhum problema Aí valeu o Wallace NSO Pela indicação do vídeo Vamos aproveitar aqui E dar uns salves Tem um bocado de jato aqui Comentando Vamos lá Tem o Torre Moto Fantasma Ele é novo no canal Tá comentando aí O amigão aí E xará O Alegro Lá de Guarulhos São Paulo Tem aqui também O Taçouza Raider O amigão Laranja mecânica O canal Estilo Duas Rodas O Alien Motors Mais uma vez O Wallace Comentou O Ed 0 2 9 9 O Bertasso Tube Vai lá no canal dele O amigão Marcelo Faria MF 1000 Lá de Salvador O Fagner M RMS É o Fagner Ramos Daqui de Recife Ele tem uma CB 300 Maca Games Amigão Manguassa Da Brois Melhora Manguassa QRA Chorãozinho Dino Motovlog Carvalo de Troia Grau e Corte Ele tá em todas Diogo MT 07 Capiroto MT 07 Xande 77 Russo MT Lá de Portugal Ninja Motovlog Lá da Bahia Que o nome da cidade Eu não consigo decorar Mas deve tá aqui Ibirataya É difícil Se não tivesse ali Eu não ia saber falar Júnior CBR 600 F99 Amigão Denilson Motovlog Ele tem uma XRE 300 Rally E acelera forte O amigo Emerson Do canal XRE 300 Sebastião Belmiro Tá querendo aí Pegar uma BMW BW BW Espinosa Tem o Pedro Góes O Pedro Góes Pediu pra divulgar O canal dele Tá aí Pedro Góes Vai lá no canal Ele é desenrolado Ele Ele É uma É uma criança ainda Mas ele Apresenta bem o canal Eu visitei lá o canal dele É muito show Passa lá Fernando Dabiz Laís Joana Lá de Vitória De Santo Antão Alegru Canal Motofilia DNF01 Marcos Veneque Márcio Motovlog PE Lá de Escada Jamerson Motovlog Teve recentemente O primeiro Encontro De inscritos Inscritos Lá em Vitória De Santo Antão Lucianinho Vlogs Meu amigo Aquires WF Serita Erdi Essa é Internacional Felipe 01 O Vini 053 Eu ganhei a camisa No canal dele Viu Teve um sorteio Ganhei Meu amigão J46 J46 Lá de Bezerros Pernambuco AGF 300 Ramonda Hornet De Vitória De Santo Antão Williams MT03 Laranja Mecânica Rota Duca Duca M99 Del Frost A Morena Francis Motovlog Amigão Sandro Da Cava 7 Rayan 4M Carlinho Motovlog Danilo Do Sepo Adenil Suzana Sul Sampa Minha Vida Minha História Tony Motovlog Amigo Rogério Do canal R Silva 013 Júnior Jorge 93 Fernando Dabis Maurício Filho Cauã Eduardo Aviação E Motociclismo Lobo Extremo Jack Da CB300 Jones Motovlog E assim Encerro mais Este vídeo Valeu Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma